Para um marinheiro, um mapa mostra os mares a serem explorados. Com grandes recompensas e grandes perigos. Mas é onde o mapa termina que começa a verdadeira aventura. Está aqui embaixo. Um navio de caça não é lugar de criança. Você é maravilhosa. Gostei da criança. As imagens dos meus livros ganharam vida. Porque é lá fora, meu grande desconhecido, que nós descobrimos quem nós somos de verdade. Tudo bem. Se tiver uma daquelas coisas perto de nós, eu vou sentir. Talvez eu esteja entretado, sabe? Eu sabia que uma hora você ia aparecer. Eu não sou mini, por favor, parem de me chamar assim.